Bom, boa tarde, estamos aqui para dar início ao quinto encontro do ciclo O que a ignorância tem a nos ensinar, promovido de forma conjunta pelo Instituto de Questão de Ciências e pelo Instituto de Estudos Avançados. A gente tem o prazer de receber o Gilmar Lopes, do EFarsas, e o Gilmar vai falar para a gente sobre a experiência dele e sobre que mecanismos nós, usuários normais da internet, temos para descobrir se uma informação que a gente recebe online merece crédito ou não. Antes de passar a palavra para o Gilmar, eu queria dar uns avisos ao público presente, agradecer a presença de vocês, avisar que nós estamos ao vivo no site www.iea.usp, www.usp.br barra ao vivo As perguntas da plateia deverão ser feitas ao microfone e a gente pede que quem tiver perguntas se identifique E por favor que todos deixem seus celulares no modo silencioso a partir de agora Quem estiver acompanhando online pode enviar suas perguntas para iearesponde, com R só, iearesponde, arroba usp.br Vídeos e fotos desse evento estarão disponíveis na Mediateca do E.A., que fica online em www.iea.usp.br barra inclinada Mediateca ou no canal do E.A. no YouTube, onde eles devem subir dentro de 5 dias úteis. Bom, obrigado. Sem mais delongas, passo a palavra para o Gilmar. Obrigado. Quero agradecer vocês que estão aqui, vocês podiam estar na praia agora. Estão aqui o pessoal que está ao vivo aí online. Eu posso soltar um vídeo aqui, né, para mostrar para vocês alguma coisa? Dá para mostrar aqui, né? Eu fiz alguns, separei alguns vídeos aqui para a gente começar. A princípio aqui uma apresentação rápida de algumas coisas que eu já fiz aí nesse tempo que eu estou à frente do E.Farsas, tá? Vamos lá. Ele criou um site que investiga e desvenda golpes e farsas mais comuns da internet, que é o Gilmar Lopes. Venha para cá, Gilmar! Nessa época, não se chamava ainda a fake news, não existia a fake news. Nós convidamos para conversar conosco uma espécie de caça-mentiras da internet, o analista de sistemas, que há 14 anos analisa e investiga minuciosamente as cascatas que se encontram por aí. É o Gilmar Lopes, o fundador do site E.Farsas. Tá elegante, hein, Gilmar? Obrigado. Já que eu falei de internet, eu falei de visualizações. Esse daí eu não tenho muita... Tenho um pouquinho de vergonha de falar que eu participei, mas... Vou chamar o Gilmar Lopes. Gilmar, entra aqui, Gilmar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, meu querido? Senta aqui, Gilmar. E ele, que é criador do E.Farsas e de vez em quando está sentado na recepção, a gente passa por ele e nem sequer olha pra nossa cara. Nem responde, boa tarde. Mas no Twitter a gente se fala bastante. Ele está pra falar sobre as maiores farsas que você vê na internet e fica falando Meu Deus, como isso é possível? Tem que perder essa vaca. Na verdade, tudo isso é uma história mal contada. Ele está aqui, o criador do site E.Farsas. Vocês viram, né, que ninguém tinha uma denominação pra isso, né? Era história mal contada, era farsa, era mentira. Eu já fui chamado de caçador de fofocas. Olha só, no artigo da Folha. Isso aí foi quando a gente fez 10 anos de site. A gente foi 10 anos. Aqui está ele. Ele é analista de sistema. Quando a Jovem Pan não tinha só um lado, eles ouviam as pessoas. É do site E.Farsas.com Esse sujeito que está do lado ali com a mão no queixo é do sensacionalista, o Marcelo Jozanelli. A gente estava falando como as histórias falsas são feitas e tal. Lá no YouPick. Bom, essa é uma matéria rapidinha que a Record fez. A gente é parceiro do Portal R7. Você já percebeu que nunca houve tanta notícia mentirosa na internet e nas redes sociais? Informações distorcidas ou inventadas que provocam constrangimento e até risco de vida. Não parece, mas tem gente que ganha dinheiro com isso. A nossa equipe mostra como identificar essas mentiras com cara de verdade. e que se tornaram um fenômeno no mundo todo. Essa é a nossa reportagem da semana. Nunca foi tão fácil se manter informado. A tecnologia e a internet deixaram tudo mais rápido. Mas será que dá para confiar em tudo que a gente acompanha no mundo virtual? Diante de tantas notícias falsas, como não cair nessa armadilha? A primeira recomendação é ter bom senso. Mas existem sim algumas dicas bem básicas para detectar uma mentira. O analista de sistemas Gilmar Lopes virou uma espécie de caçador de mentiras na internet. Ele nos ajudou a analisar algumas notícias falsas. Lembra da história da tapioca que mata? Gilmar mostra como ele chegou até a verdade. Então a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site de busca e procurar lá. Morte por tapioca. Você não encontra nenhum, não tem nenhum caso registrado de morte por tapioca, nem por engasgo, a pessoa nem engasgou com tapioca. Então aí já é um primeiro indício de que isso seja falso. E aí eu fui procurar fazer uma busca por data para ver quem primeiro publicou essa história e foi esse senhor lá em Portugal. E depois ele no próprio perfil dele na rede social, ele colocou pedindo desculpa para as pessoas e disse que ele mesmo come tapioca e que não tem perigo nenhum. Fique atento a textos confusos e com erros de ortografia. Isso foi o que aconteceu no caso do pedreiro, que postou um vídeo do filho. Por exemplo, está dizendo que o conselho tutelar emitiu um mandato para buscar, para prender o pai do menino. E na verdade é um mandado. E o conselho tutelar não expede nenhum mandato. Quem faz isso é o juiz, né? Outra dica é não se render aos pedidos de repassar uma informação. Seja confio sempre. Procure fontes confiáveis. Afinal de contas, pesquisar nunca é demais para quem quer manter em alta a credibilidade nas redes sociais. É, aí são algumas coisas que eu juntei aqui nesse tempo. Até para vocês terem uma noção de como que era tratada as notícias falsas na internet. Não tinha um nome. E depois do Trump para cá, que começou. Para quem está em dúvida que sou eu que estou nos vídeos, eu vou mostrar para vocês que sou eu mesmo. Estou colocando aqui uma barba para vocês verem aqui. Está aí, sou eu mesmo, está parecido, não está? Então, beleza. Eu vou endireitar aqui um pouquinho. Aí, pronto. Ficou igual, não é? Ficou. Beleza. Bom, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Como o nosso amigo ali já falou, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funcionam as fake news, as notícias falsas da internet. O nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre isso, e como que surgiu, e como que a gente pode identificar. E aí, um pouquinho sobre mim. Eu não gosto de falar muito de mim, mas só para vocês saberem quem eu sou. Eu sou analista de sistemas há muitos anos. Eu já trabalho com informática há 25 anos, ou até mais. Está meio desatualizado isso aí. E eu trabalho numa rede de supermercados em São Paulo. Trabalho com banco de dados e PHP. Então, eu faço mineração de dados, e aí transformo em ferramentas que o mercado usa, o supermercado usa no chão de loja, e também para gerenciamento do mercado e tudo. E, em 2002, eu criei o eFarsas.com, que foi eleito aí o quarto melhor site de língua portuguesa do mundo, pelo Best of Blogs, que é daquela agência alemã, Deste Weller. E eu só perdi para o Jovem Nerd, para outros caras aí que não tem nem como ganhar desses caras. Eu também apresento um quadro na Rádio Bandeirantes, todo sábado, dentro do programa Você é Curioso. O quadro chama-se Verdadeiro ou Farsa. Os ouvintes mandam alguma coisa que eles viram na internet durante a semana, e eu explico se é verdade ou se é mentira. Tem palmas, é verdade! Aquelas palmas é bem legal. E eu sou parceiro, o eFarsas é parceiro do Portal R7, que dá toda a liberdade editorial para a gente falar do que a gente quiser. Inclusive, a gente publicou alguma coisa sobre igreja lá, eles deixam, sem problema nenhum. Está ali o Marco Faustino, palmas para o Marco Faustino, que ele é o cara que ajuda a gente a escrever lá no eFarsas também. Isso aí. E também agora estou co-apresentando o Fake Noise com o Pirula, lá no UOL. Estou toda terça-feira, a partir das 10 da manhã, no canal Move Show, tem o Fake Noise, que está todo mundo chamando de Fake Dói, não sei porquê, mas enfim, eu e o Pirula estamos lá toda terça-feira. Bom, como eu já falei, a gente vai falar o que são as fake news, quais são os perigos, como a gente faz para identificar uma fake news, como se criam, como a gente cria uma fake news, e os sites que inventam farsas aí, ou fake news, ou mentiras, ou como é que vocês querem se chamar. Primeiro, eu vou começar contando para vocês a história do nome da cidade de São Paulo. Como que eu fiz para chegar nesse nome? Eu, para descobrir a origem do nome, eu entrei lá no Centro Nominal de Localidades Brasileiras, que é o Senolobra, e aí, lá eu descobri que a cidade de São Paulo começou com uma família que tinha muitos filhos, e por um acaso, todos os filhos eram chamados de Paulo. E aí, quando chegava, a família era numerosa, tinha 15 irmãos, e aí, quando chegava a família, a visita, perguntava assim, todo São Paulo? E aí virou o nome da cidade de São Paulo. Gente, é mentira isso, né? Claro, vocês sabem, né? É mentira, né? São Paulo é por quê? Não sei por quê. Mas, enfim. Como é que eu fiz aqui? Eu coloquei o nome de uma entidade aqui, para dar mais credibilidade para o que eu estou falando. Essa Senolobra nem existe. Eu achei esse nome bacana e essa sigla aí. Então, é só para a gente dar mais veracidade para o que a gente está falando. Eu fiz uma para a Franca também, quando eu fui para a Franca, foi bem legal. Taubaté também, eu fiz uma piadinha para a Taubaté. Bom, enfim. Vamos lá. Fake news. Fake news. A gente, o Marco Faustino participou até de um podcast essa semana, no Instituto Brasil, né? O Arco 43, não foi isso? Você participou? É, a gente estava falando sobre fake news na sala de aula, como ensinar os alunos a identificar e tal. E aí, o pessoal da Lupa, que é uma agência mais recente de notícias, estava falando que eles não gostam de usar o nome fake news, porque o fake news foi esse termo, apesar de ser antigo, tem mais de 30 anos já, ele foi cunhado aí pelo Donald Trump. Tudo que ele achava que era contra aquilo que ele pensava, ele chamava de fake news. Então, alguma notícia falando mal dele era fake news. Fake news, fake news. Então, acabou cunhando esse termo. E ficou meio pejorativo, porque tem jornalista que faz o seu trabalho direito e não é fake news aquilo que ele faz, né? A notícia falsa, ela pede para que seja repassada, para o maior número de pessoas, tá? Ela é confusa e é cheia de contradições. Então, o texto começa, olha, foi descoberto nessa semana que o óleo de graviola cura câncer. Aí, no meio do texto, é dito assim, olha, já se sabe há muito tempo que o óleo de gra... Então, o próprio texto já se entra em contradição. Eu vou mostrar uns exemplos para você. Cita o nome de pessoas importantes ou de instituições importantes. Como eu fiz ali, que eu coloquei o nome da Senolobra, só para a gente tentar enganar vocês. E, geralmente, não se sabe a autoria. Atualmente, a gente tem uma série de ferramentas, por exemplo, no Google mesmo, você consegue ordenar por data. Então, você acaba descobrindo quem foi o primeiro site que publicou aquilo ou qual foi o primeiro tweet que originou aquilo. Na maioria das vezes, a gente não consegue. Mas, algumas vezes, a gente consegue descobrir quem foi o primeiro que publicou aquilo. Mas, na grande maioria, a gente não sabe. Bom, além disso, a notícia falsa apela para o lado emocional. Então, ela fala assim, olha, quantos de vocês não poderiam estar passando por esse problema? Passe adiante, porque você vai salvar muitas vidas. Então, a pessoa acaba sendo tocada pelaquela notícia e passa adiante. Isso acontece muito no WhatsApp. Caixa alta para chamar atenção, olha lá. Já coloquei atenção em letra, em caixa alta ali, para chamar a atenção de vocês. Possui um tom alarmista e conspiratório. Então, é assim, olha, só a gente aqui que sabe, hein? Só a gente aqui no grupo da família que sabe, hein? A ciência ainda não sabe, mas a gente já sabe. Então, tem esse tom conspiratório. E também, assim, gente, vamos tirar do ar logo. Vamos compartilhar antes que tirem do ar. Tem muito isso nessas correntes que circulam no WhatsApp. E cita nomes de cargos aí que não existem. Há um tempo atrás, eu publiquei lá no EFARSTAS uma história dizendo que a Universidade do México tinha descoberto que o leite de alpiste curava diabetes. Eu nem sabia que o alpiste dava leite, né? Mas, enfim, né? Sei lá, aquele campo cheio de alpiste, comendo mata, assim, aí você vai lá e tira o leite. E aí, você procura no site da Universidade do México e você não encontra nenhum estudo a respeito disso. Mas usaram o nome da Universidade para dar mais credibilidade e passar adiante. Claro que tem alguma empresa aí querendo vender esse leite aí, industrializado. Sei lá como é que é isso. Mas o leite de alpiste não cura diabetes, não, tá, gente? Isso é um perigo porque as pessoas deixam de fazer o tratamento convencional para ficar se tratando com esses chazinhos aí que não resolvem nada, tá? Bom, alguns exemplos aí de fake news. Esse aqui, ó. O que que essa pessoa terrível está do lado do Hitler? Não, gente, brincadeira. Estou brincando. Olha, vocês conhecem essa moça aqui, ó? Estão falando que é a Dilma. Isso aí circulou na época das eleições aí de 2000 e... Essa última eleição aí. Só que tem um detalhe. O Hitler, ele morreu em 45, né? E a Dilma nasceu em 47. Então, não daria para os dois estarem juntos aí. Mas aqui, ó. Eu achei aqui a foto real. Aqui está a menininha do lado do Hitler. E aqui está a Dilma, que a gente pode ver que ela era bonitinha desde pequena. Linda, né? Bom, e aqui tem uma outra também, ó. Que também circulou na época de eleição. Que é o filho do Bolsonaro. Movimento nordestinos, voltem para casa, tal, tal, tal. Mas isso é uma montagem, tá, gente? A foto original é essa aqui, ó. Aí, ó. A foto original está aqui do lado. Tá? Não vou falar nada. Deixei aí para vocês verem. Bom, os perigos da fake news. A gente fala, ah, pode repassar. Mal não vai fazer. Tem gente que faz assim. Ah, pelo sim, pelo não, eu estou repassando. Gente, pelo sim, pelo não, não repasse, né, gente? Olha, esse caso aconteceu em 2015, né? 2014, lá no Guarujá, que foi uma fanpage no Facebook que trata de notícias do Guarujá, publicou esse retrato falado e estava dizendo que essa mulher estava fazendo magia negra com criancinhas. Olha só, pleno século XXI. A gente sabe que é muito melhor fazer magia negra com político. Não, brincadeira. As pessoas acreditam nisso. E aí, uma mulher muito parecida com essa, nem tão parecida assim, estava passeando na rua e as pessoas acharam que se parecia com esse retrato falado e lixaram a mulher. Ela acabou morrendo. Um monte de gente, inclusive tinha criança no meio. E depois, eu vou até pular isso aqui. A página pediu desculpa, mas aí já era tarde. Agora, depois de vários anos, acho que cinco pessoas foram condenadas só. O resto das pessoas que participaram do lixamento estão aí por aí. Tudo isso porque acreditaram numa fake news. E também quiseram fazer a justiça com as próprias mãos. Esse é um perigo. Eu separei aqui alguns exemplos de fake news. Depois eu vou falar algumas aqui em mais detalhe. Que são as correntes, as conspirações, política... Olha, está bem datado isso aqui, né? Quando eu fiz esse layout, essa apresentação aí. Faltam montagens, que eu acho mais legais, acho mais interessantes. Tecnologia e humor. Nessa aqui, a gente precisa acrescentar mais um agora, que é a deepfake, né? Que são os vídeos onde, através de inteligência artificial, você pode colocar a cara de alguém em algum vídeo. O Bruno Sartori é um iniciante, um pioneiro aqui no Brasil nesse tipo de tecnologia. E ele está fazendo, vocês procuram no Twitter aí o Bruno Sartori, ele está fazendo muita brincadeira com o Bolsonaro. Então ele pega o Chapolin e coloca a cara do Bolsonaro. É muito engraçado. E ele usa tecnologia de linguagem de máquina, de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, para colocar o rosto de quem quer que ele queira lá em determinado vídeo. Imagina o estrago que isso vai ser agora nas próximas eleições. A gente vai ver muito candidato aí fazendo coisas que não eram para ter feito. E quando a gente vai ver, vai descobrir que é um vídeo feito por deepfake. Bom, mas vamos voltar aqui, ó. Primeiro lugar, as correntes. Essa aqui foi a primeira que eu publiquei lá no EFAS em 2002. Ela dizia que para cada e-mail... Era e-mail ainda, gente. Não era nem... Não existia rede social. Para cada e-mail repassado, essa criança ia ganhar 10 centavos para o tratamento dela no câncer. E aí a América Online e, se eu não me engano, uma outra empresa lá... A América Online nem existe mais no Brasil, né? Na época, ela estaria ajudando e tal. E aí, ao invés de eu passar adiante, de eu repassar, achando que estava fazendo alguma coisa boa, eu resolvi entrar em contato com a América Online. E eles me retornaram, dizendo... Achei legal que me chamaram e disse, senhor Gilmar, isso é uma mentira. Porque a gente não está fazendo nenhuma campanha. Se a gente estivesse fazendo, a gente ia estar falando para todo mundo. E aí eu mandei para os meus amigos de volta, falando... Gente, isso é mentira, por isso, por isso, por isso. E aí os meus amigos começaram... Ah, já que você é espertão, então dá uma olhada nessa outra aqui também. E aí eu comecei a pesquisar várias histórias que circulavam por e-mail naquela época. E aí um dia, no dia 1º de abril de 2002, no dia da mentira, eu estreiei o EFAS para colocar todas essas pesquisas lá. A história dessa criança que tinha câncer, surgiu desse rapaz aqui, acho que é um rapaz, não sei. Craig Sherwood. Ele hoje tem 39 anos, já está curado. E aí o que ele queria fazer? Ele queria ser a criança, ele estava doente, estava com câncer, e ele queria ser a criança que mais ia entrar no livro dos recordes, como a criança que mais recebeu cartão postal do mundo. Ele fez uma campanha, ele acabou não entrando, viu? Eu achei essa foto aí do Guinness, mas ele acabou não entrando no livro dos Guinness, porque o Guinness entendeu que essa campanha não ia atrapalhar outras pessoas, não sei porquê, mas ele acabou não entrando. A história desse camarada aí acabou virando um filme, chama The Miracle of Cards. Eu não assisti, mas a minha filha assistiu. E essa outra foto também, circulava muito no Facebook. O Facebook parece que deu uma parada com isso, eu não tenho visto mais esse tipo de foto aí, muito gráfica assim, e dizendo, olha, para cada mail, para cada compartilhada, o Facebook vai pagar 10 centavos para o tratamento dessa criança. Aliás, era 3 centavos de dólar, que hoje dá mais ou menos uns 500 reais. Olha, vamos lá. Na verdade, esse menino foi adotado, ele foi operado quando ainda era criança, e hoje ele está com 13, está com 14 anos. E esse olho de cá, ele não enxerga dessa vista, mas ele está perfeito, ele mora nos Estados Unidos agora, ele era um vietnamita. Então, às vezes você vê uma foto lá no Facebook, querendo o seu amém, ou querendo o seu compartilhamento lá, a sua curtida, na verdade é só para ganhar like mesmo, porque essa história já foi resolvida há muito tempo. Aqui, conspirações, uma das coisas mais legais que tem na internet, o bando de lelé da cuca. Essa história aqui circulou há muito, eu nem sei, acho que é 2002, 2003, dizendo que os livros lá nas escolas norte-americanas já falavam que a Amazônia aqui era deles, dos Estados Unidos. Mas essa aqui é uma montagem, tá, gente? Para começar, esse lado aqui do livro teria que ser ímpar, e aqui está par. E todo esse texto aqui é tudo mal feito, é um texto em inglês assim, mas macarrônico mesmo, pegaram um translator lá, antigão, que existia na época, e fizeram esse texto, ele é todo errado. E a Amazônia, por enquanto, ainda é nossa aqui. O governo esconde ETs. Há pouco tempo eu publiquei lá no site uma foto, que circulou muito no Facebook, dizendo que tinha um extraterrestre guardado nos aposentos lá na Unicamp. Eles não têm dinheiro nem para comprar uma geladeira lá, mas eles têm dinheiro para ter ET embaixo lá no subsolo. E a foto, é que eu não tenho a foto aqui para mostrar para vocês, a foto do ET, na verdade, era a dos bastidores do arquivo X. Eles estavam fazendo lá, essa nova versão que teve, que eu não assisti ainda, eles estavam pintando lá o cara que ia ser o extraterrestre e tal, e aí tiraram uma foto e colocaram na internet, como se fosse a Unicamp, que estaria escondendo esse cara. Enfim, tem muita gente que acredita, né? A vacina é um extermínio. Tem muita gente que ainda acredita, nossa, agora muito mais. Tem campanha de gente pedindo para não vacinar os filhos. Olha que coisa absurda, né? Uma coisa terrível. Dizendo que a vacina causa autismo. Tudo isso é um perigo, né? Que a pessoa acaba deixando de vacinar as crianças aí, está assinando praticamente o óbito aí da criança. E várias doenças que não existiam mais, já estavam erradicadas, estão voltando por causa desses movimentos antivacina aí. O feijão está contaminado, mas não é só o feijão, é o arroz, é o peixe, é tudo. O homem não foi à lua. O pessoal que está aqui acredita que o homem foi à lua? Acredita, né? Não acredita? Acredita. O pessoal que está online também, não sei se o pessoal acredita que o homem está à lua. Bom, para você estar vendo isso aqui online, significa que alguém foi lá no espaço resolver alguma coisa lá para você. Então, ó, uma das provas que o homem foi na lua mesmo é que lá tem espelhos, foram deixados lá no solo lunar, e daqui da Terra, os observatórios conseguem enviar um laser até lá, e quando o laser volta, eles calculam qual a distância que tem daqui na Terra. Então, esses espelhos, se eles jogassem o espelho daqui e lá, acho que quebraria, não sei, eu não entendo muito disso, mas, enfim, o homem teve que ir lá para colocar. E também durante a corrida espacial, a União Soviética, se ela tivesse descoberto que os Estados Unidos teriam enganado eles, eles teriam colocado a boca no mundo e até agora não falaram nada. O leite reaproveitado. Esse está voltando a circular. Quando vocês forem no mercado, vocês dão uma olhadinha na área de leite longa vida, vocês vão ver que vão ter vários, várias caixinhas de leite viradas ao contrário. Porque as pessoas estão olhando lá assim, embaixo, porque tem uma história muito antiga que voltou a circular agora, que o número que tem ali embaixo na caixa do leite longa vida é o número de quantas vezes o leite foi reaproveitado. Olha só, gente, a ideia das pessoas. A empresa vai lá, pega o leite, coloca na caixa. Aí não vendeu o leite? Leva de novo para a empresa, tira daquela caixa, coloca na outra caixa, muda o número ali embaixo para falar, esse leite já está duas vezes aqui. Gente, a embalagem é mais cara que o leite, caramba. Não tem, não compensa isso. Esse número que tem embaixo lá, agora tem algumas empresas que estão usando o colorido, não estão usando o número mais, até por causa desse boato. Esse número indica o número da bobina, não tem nada a ver com quantas vezes o leite foi aproveitado. Gente, imagina o trabalho que dá, você pegar, abrir, aí você vai lá, corta, coloca lá, espirra fora, você coloca lá. Então, gente, isso não tem o menor acabimento. E tem mais um aqui que é o político tal fez tal coisa. Eu não vou nem falar, porque, meu, o que tem de político falando que o político tal fez tal coisa, isso não é de hoje. Agora está potencializado, porque tudo que a gente faz na internet, a gente alcança milhões de pessoas, aí não é apenas um clique. Então, está muito mais forte isso. Mas desde o começo, eu recomendo até vocês ouvirem aí um podcast chamado O Presidente da Semana, muito legal da Folha, que mostra desde o primeiro presidente até o atual, que, meu, nunca teve santo na política, desde o começo, e todo o presidente que entrava, o povo acreditava que ia ser o Messias, e nenhum deles conseguiu resolver nenhum problema até agora. Então, o político tal fez tal coisa, vocês vão ver muito ainda na internet, e é preciso vocês tomarem muito cuidado antes de sair repassando isso. Bom, fotomontagens, uma das coisas que eu acho muito legal na internet, essa foi a primeira que eu publiquei lá no site, em 2002, que é no dia 11 de setembro, aqui, bem momentos antes do avião se chocar, na primeira torre, o sujeito aqui está tirando uma foto, e está vindo um avião aqui, olha a data aqui. Essa foto viralizou muito, acho que foi o primeiro meme que surgiu na internet, foi esse maluco aí. E aí depois começaram a colocar ele na frente do Titanic, na frente de outras coisas. Aí aqui está a foto original, e aqui a foto original do avião, e esse maluco aqui é um brasileiro de Campinas, como ele era muito parecido com esse cara, esse cara é búlgaro, esse maluco aqui é búlgaro. E aí esse aqui falou assim, eu sou parecido com ele, eu sou ele, começou a acreditar que era ele. Inclusive ele fez até propaganda de carro, ele é de Campinas esse maluco aqui. E aí o sujeito ali é um búlgaro, ele é uma espécie de Marcelo Taz, de lá da terra dele, ele mexe com mídias, diversas mídias, e aí ele fez essa montagem, mandou para os amigos, e não esperava que ia viralizar tanto, como viralizou. Claro, ele não fez com má intenção, ele fez como brincadeira, mas isso virou negócio hoje em dia. As pessoas trabalham com mentira, como um negócio, até para atrapalhar o negócio dos outros, ou para atrapalhar a candidatura de outra pessoa, está sendo usado de maneira ruim. Em tecnologia também, depois eu vou mostrar para vocês como é que eu descobri, vocês acham que essa foto aqui é verdadeira ou falsa? Eu chamo esse cara de Steve Jobs, mas não é, é o outro, Bill Gates, ele está na frente do Linux ali, que na época, nossa, isso aí era o pior problema da vida dele, era o Linux, porque o Linux era de graça, e ele queria ganhar dinheiro com o software dele, que era o Windows, e aí apareceu essa foto, olha só que absurdo, essa foto aí é falsa, tá gente? Ó, aqui dá para a gente ver, eu não sei se dá para vocês verem aí, mas aqui a tela está passando na frente do braço dele aqui, ó, alguém colocou a foto por cima, e esqueceu desse detalhe. A gente tem que lembrar também que no começo, os editores de imagem, não eram tão bons como são hoje, né? Hoje você consegue pegar uma imagem, por exemplo, eu vi uma demonstração do Adobe, do Photoshop, que você consegue pegar, por exemplo, uma foto do elefante, você pega a tromba do elefante, levanta, é interessante, né? Hoje em dia dá para fazer isso, naquela época era mais difícil. Bom, a foto real é essa, ele está, num dia que ele foi visitar Xerox, e ele tirou essa foto, inclusive foi daí que ele, teve uma ideia para criar o Windows, deu uma briga danada, quem assistiu o filme lá, Piratas do Vale do Silício, conta essa história, né? Aqui, quando eu apresentei essa mesma palestra para o pessoal de jornalismo, eu mostrei essa foto, que é muito interessante. Quando morreu o papai Papudo, vocês conhecem essa, vocês conhecem essa aqui, né? Família Bozo. Hoje em dia seria a carreta furacão, de hoje em dia. Família Bozo. E aí, quando o papai Papudo morreu, ele falava, que horas são? 5,60? Os jornais, os sites online e tal, tudo queriam pegar a primeira foto que eles acharam lá para ilustrar a matéria. Morreu o papai Papudo. Só que essa foto aqui, tem um cara aqui, esse cara não faz parte da família Bozo. E aí, olha só o que aconteceu. Essa aqui é a foto real, aqui é a montagem, e aqui é a real. Ela está na contracapa do disco A Banda do Bozo, com as músicas. Banda do Bozo, a baita no nariz, não sei o que, que peninha, gatinho da vizinha. Essas músicas aí, tá? Ó, e aí o que aconteceu? Olha só, esse jornal, esse site aqui, publicou a foto aqui, com a montagem. O Babado, está aqui a foto. A Band, ô Band, poxa, vocês são parceiros, hein? Olha, está aqui a montagem, a ilustrada, está aqui também. Então, depois eles apagaram, tiraram, colocaram a foto real e tal. Então, uma dica que eu dou para os jornalistas que estão começando e também para os mais velhos que falam, ah, eu já sei de tudo, eu não preciso. Dá uma pesquisadinha, não peguem a primeira foto que vocês veem aí, peguem, dê uma pesquisada para ver qual que é a foto real, tá? Sites criados para fake news. Tem uns sites aí que são criados para fake news. Eles criam e soltam lá a notícia falsa, depois eles fecham o site, acabou, já fez o estrago. Geralmente, quando a gente vai entrar lá no Ruiz, Ruiz é um site onde você vê quando foi registrado o site, né? E aí você vê que geralmente os sites são registrados há pouco tempo, tá? Um que eu pesquisei esses dias que falava sobre alguma coisa sobre o PT, alguma coisa, poderia ser do Bolsonaro também, mas enfim, esse era do PT especificamente, falando mal de alguma coisa em relação ao PT. O site, ele tinha 22 notícias, dessas 22, 21 eram notícias genéricas. Ah, o Hotmail, não sei o quê, o WhatsApp vai criar uma não sei o quê, não sei o que lá, tudo notícias que foram copiadas de outros sites, jogadas lá, e no meio de todas essas notícias, uma só era de política e era essa que estava falando sobre esse assunto, que viralizou, e outros sites começaram a copiar, olha, está falando isso, está falando aquilo, esse é um exemplo. Geralmente, quando a gente entra lá também lá no Ruiz, não tem o dado de contato, então, por exemplo, se eu tenho um site de notícias, é quase que obrigatório, que eu tenho que deixar lá o endereço, que as pessoas têm que entrar em contato comigo. Se eu colocar lá no Ruiz e tal, todos os dados escondidos, é um mau sinal. Inclusive, tem site de loja virtual, que você, antes de comprar alguma coisa naquela loja, aconselhava você entrar lá no Ruiz e procurar aquela loja. Se a loja não tem lá nem o endereço físico dela naquele cadastro, pode pular fora, que é um negócio que não é aconselhável. Também tem o layout padrão. Você vai ver que todos esses sites aí que criam fake news, a maioria, a grande maioria, é um padrãozão. É a notícia que é assim, um monte de propaganda, papapá, até lá embaixo, e o texto é meio parecido também. Eu acabei não colocando um exemplo aqui, mas depois dá até para a gente abrir um site aqui para mostrar para vocês. Aquela notícia que eu falei para vocês, do site lá que criou essa notícia do PT e no meio de um monte de notícias genéricas, ele tinha falado que o assessor do PT teria comprado um carro de luxo antes de saber que ganhou na Mega Sena. Teve aquela história que os assessores do PT ganharam na Mega Sena e tal, mas esse cara teria comprado esse carro antes. Esse carro é muito caro, não daria para ele comprar com dinheiro porque ele ganhou na Mega Sena, mas enfim, isso é um detalhe. E esse cara aqui é outro cara de 2015, 2016, então, veio uma outra história, um empresário que foi preso, outra história que deu nada a ver, mas ele está de vermelho ali, o cara falou deixa eu usar essa foto aí e tal, e aí eu recebi isso aqui no WhatsApp da família, o pessoal aí, está vendo, o pessoal aí, ganhou na Mega Sena, mas já sabia que ia ganhar. Olha lá, eu até apaguei o site ali, agora a gente está vivendo numa época de medo, a gente não pode nem falar mais quem está fazendo fake news, que triste, tem um site aí, bom, não vou nem falar para vocês, olha, olha a história, ele ganhou e o mais curioso é que ele ganhou o carro de 650 mil três dias antes, esse carro aí custa muito mais que 650 mil, isso aí não paga nem o pneu, aqui estão os dados do Ruiz que eu falei para vocês, então, o site foi criado no dia 30 do sete, e os dados aqui embaixo estão tudo escondidos, você não consegue saber quem é o dono desse site aí. aqui são as notícias genéricas que eu falei para vocês, aí, todas as notícias são assim, olha lá, aprendem a excluir corretamente o seu WhatsApp, não sei o quê, e lá no meio tinha essa notícia aí, que é essa falando dos assessores do PT aí. Onde que a gente pode pesquisar? Eu e o Marco, a gente trabalha usando, como a ideia do site sempre foi a de usar a própria internet como ferramenta para desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela, a gente usa basicamente sites de buscas em primeiro lugar, para a gente dar o primeiro passo, e também a gente faz a busca reversa de imagens, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que funciona, software de edição, tradutor online, eu uso bastante, porque meu inglês é péssimo, Wikipedia, o pessoal fala que Wikipedia é bagunça, não é não, Wikipedia é um lugar legal para você procurar, viu? Inclusive, no Wikipedia, é legal que ele tem toda uma equipe lá que cuida de todas as alterações que são feitas no Wikipedia, então é muito difícil alguma coisa vazar lá sem ter uma alteração e não ter uma investigação para saber se aquela alteração é correta, e no final de cada verbete do Wikipedia, tem a bibliografia, onde você pode tirar ali os livros, então eu já fiz muito trabalho na faculdade, eu vou até contar para vocês esse segredo, vocês podem fazer aí também com vocês, você entra, por exemplo, sobre cavalo, vou pesquisar sobre, a professora pediu um trabalho sobre cavalo, que professora chata, mas enfim, ela pediu, então eu entro lá no verbete da Wikipedia de cavalos, e lá embaixo eu tenho toda a bibliografia de onde foram tirados aqueles dados, eu entro no Google Books, e aí lá no Google Books tem todos os livros, a maioria, está lá, você não pode copiar, ah, que pena, mas você já leu o livro, então você pode colocar no seu trabalho que você leu o livro também para você chegar na sua história e no seu trabalho, tudo isso sem gastar um tostão, se eu uso aí pelo Google Books, o Marco introduziu uma coisa legal também esse ano no E-Farsas, que ele também entra em contato com os envolvidos, isso eu nunca fiz, problema de quem está envolvido nessas histórias, ele entra em contato para tentar entender também o outro lado, apesar que muitas vezes não existe o outro lado, e muitas vezes as pessoas também não respondem, mas enfim, a gente está fazendo a nossa parte de tentar entrar em contato também com o outro lado para ver, quando o cara fala que a Terra é plana, não tem jeito de a gente entrar em contato com ele para falar por que a Terra é plana, porque não é. Vocês sabem que a Terra não é plana, não é? Ah, bom, gente, por favor, hein? O YouTube, o YouTube tem se tornado uma ferramenta muito legal para a gente falar de ciência, inclusive tem o nosso selo lá, que é o Science Vlogs, que é muito legal, que é uma turma aí, um bando, uma gangue de gente fazendo balbúrdia no YouTube, falando sobre ciência, do melhor jeito, que é bem descontraído, então eu peço que vocês procurem o selo Science Vlogs Brasil, que está lá no YouTube, e procure lá canal de ciência, não procura, tem uns canais aí que tem ciência no nome, mas não é de ciência não, tá, gente? Fica esperto, hein? Fóruns, os fóruns estão sendo menos usados ultimamente, mas ainda é uma grande fonte de pesquisa. Eu pesquisei ano passado um vídeo de um sujeito que estava se afogando, eu não sei se é essa palavra, mas ele estava se afogando dentro de uma areia movediça, e ele estava lá, e esse vídeo foi bastante compartilhado no Facebook, eu achei um fórum de pessoas que entram dentro da areia movediça, esse é o esquema deles, eles entram se filmando lá, entrando na areia movediça, depois ele sai, vai embora, só que esse vídeo o cara tirou a parte que ele saiu, só colocou a parte que ele entrou, então eu achei no fórum a verdade sobre essa história. E, claro, né, gente, bom senso, né? Uma história muito absurda, tem grandes chances de ser falsa. Então, pesquisem sempre, eu sei que dá muito trabalho você abrir uma outra janelinha e procurar, e pesquisar, mas é o melhor caminho, gente. Não faço como a tia do Zap, tomara que ela não esteja me ouvindo agora, Oi, tia, tudo bom? A tia, ela manda assim, ai, gente, vocês viram? Pelo sim, pelo não, eu estou repassando. Gente, pelo sim, pelo não, é não, né? Não vamos passar adiante desinformação. Busca a reversa de imagem, tem o Tinai e tem o Google Images. Quer ver que legal, que interessante? Você pega uma imagem, joga dentro desse site e ele procura para você imagens parecidas com essa. Quer ver? Vou jogar aqui no vídeo. Olha, eu vou pegar aqui primeiro o do Google. O Google tem um algoritmo do capeta, eu não sei como é que ele faz isso, que ele sabe, quando você pega a foto, por exemplo, do Bill Gates, ele sabe que esse cara é o Bill Gates. Sei lá como é que é, ele pega lá pelo reconhecimento de face, não sei o que. Está aí, então, eu consigo achar aí as fotos parecidas com ela e eu já sei quem é esse cara. Agora, o que eu acho legal mesmo é esse aqui, que é o Tinai. Tinai.com, você pega a foto do sujeito aí, Tinai.com, estou escrevendo aqui de longe, olha lá. Aí você pega a foto que você quer saber se ela é montagem ou não e joga lá. E aí, ele vai mostrar aqui, você pode colocar por mais modificada, por que se aproxima mais, por mais antigas ou por mais nova. Eu vou procurar por mais modificadas. Deixa eu tirar aqui. Dá para vocês verem, né? Eu achei aqui, na segunda página, tem na Get Images, que é a foto original, está vendo? E aí está falando, ah, Microsoft, não sei o que, blá, 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 Bill Gates, como esse site aqui é um site que vende fotos para publicidades, eles não vão colocar a fotomontagem aí, eles colocam, quando é montagem, eles avisam que é montagem. Então, o Tinai é uma ferramenta muito legal para a gente fazer aí busca reversa de imagem, tá? E é o que a gente usa bastante. Eu uso também o Yandex, que é um buscador também de imagens, é um buscador russo e tem a parte de imagens também que é muito legal, que dá para vocês fazerem. Então, Yandex.com, eu acho que é o endereço. E é legal porque lá você acaba caindo em sites russos lá, muito interessantes. Software de edição de imagem. Olha essa imagem aí, vocês acham que essa imagem é verdadeira ou falsa? Legal, né? Esse piercing aí. Você acha que essa foto é verdadeira ou falsa? A senhora aqui. A senhora acha que essa foto é verdadeira ou falsa? É falsa, será? Vamos ver, vamos ver se é falsa. Vamos ver, vamos ver se é falsa. É falsa. Aqui eu não sei se dá para vocês verem, mas eu joguei num editor de imagem, qualquer um. Nesse caso aqui, eu joguei no, sei lá, qualquer um. E aí, eu clareei um pouquinho, aí dá para a gente ver um quadrado aqui, ó. E aqui também, em volta de cada zíperzinho aqui, ó, tem um quadradinho. Essa foto aí foi colocada depois. Quer ver a foto original? Essa aí, ó. Olha só. Essa é a foto original. É legal que essa moça consegue mostrar a língua para duas pessoas ao mesmo tempo, né, na discussão. É duas pessoas. Então, tá aí, o piercing ali é verdadeiro, tá? E esse mesmo piercing foi usado ali do outro lado. E o zíper, eu não sei de onde que ela tirou. Como a gente pode criar uma fake news? Vamos lá. Chame bastante atenção para aquilo que você está querendo criar de fake news. Espalhe nas redes sociais. Então, quanto mais engajamento você tem nas redes sociais, mais você consegue espalhar essa notícia falsa. O assunto tem que ter acontecido longe, gente. Não vai falar o que aconteceu aqui na USP, porque senão as pessoas vão vir aqui na USP e vão descobrir que é mentira. Então, fala o que aconteceu na China, fala o que aconteceu na Itália, num lugar bem longe, assim, que as pessoas não vão lá para conseguir verificar se é verdade ou não. Adutera e documentos. Gente, não adutera. Vocês entenderam, né? Que eu não estou falando que precisa adulterar. Eu só estou falando que é um exercício aqui que a gente está fazendo. Tá bom? Tá. Beleza. Adutera e fotos. A gente já viu ali, né, que dá para adulterar. Gente, não adultera, tá? Bom, e oculte a origem do boato, lógico, né? Porque senão as pessoas vão descobrir que foi você que fez, aí perde a graça, tá? Seu barriga foi um dos caras que mais morreu aí na internet. Aliás, toda a turma do Chaves, né? A gente gravou um vídeo lá no Fake Nós, que vai ao ar agora, mês que vem, falando sobre as fake news envolvendo a turma do Chaves, e a gente falou sobre essa história. O Cid, do Don Salvo, não sei se vocês conhecem, um dos maiores blogs de humor do Brasil, ele criou ao vivo essa fake news durante a Campus Party. E aí o que ele fez? Ele pediu para alguém imprimir como se fosse um jornal ali, em espanhol, tinha alguém lá no público, lá no auditório que estava assistindo com ele, fez isso aí, imprimiu, ele entrou lá no Wikipedia, fez uma alteraçãozinha aqui rapidinha no Wikipedia, e aí ele colocou três prints aí, três tweets lá no Twitter dele. em questão de segundos, isso já tinha viralizado, já tinha virado Trend Topics, já tinha jornal falando disso, que o seu barriga tinha morrido, e depois ele desmentiu e falou, gente, a gente conseguiu montar aqui uma fake news ao vivo. A gente também entrou nessa brincadeira. Na verdade, a gente fez isso daí, essa nota de 50 reais, a gente fez com o usuário do nosso grupo lá do Facebook, porque a gente queria, a gente tinha a intenção de tentar descobrir como uma notícia falsa viraliza. Então, o que a gente fez? A gente fez essa nota de 50 reais com a cara do Pablo Vittar aí, e o que eu fiz? Eu joguei no Twitter, falei assim, gente, essa foto aí real, essa nota real mesmo, vai ter uma nota de 50 reais com o Pablo Vittar, só fiz isso. Em pouco tempo, poucos minutos, apareceu essa história em alguns grupos no Facebook, dizendo que a Câmara, não é nem Câmara, é Câmara, a Câmara de Vereador, tinha feito uma lei aí que a nota de 50 reais ia fazer parte, e isso veio parar no meu WhatsApp, em pouco tempo. Então, a gente perdeu a mão, eu não descobri como é que, a intenção inicial que era descobrir como que uma coisa viraliza, a gente perdeu a mão. E aí foi legal que depois de um mês, mais ou menos, a Globo foi entrevistar o Pablo Vittar e deu a nota para ela, então ela tem uma nota nossa com ela, com a foto, bem interessante. bom, eu separei aqui alguns sites criadores de botas, mas eu separei só os humorísticos, tá gente? Eu não vou dar palco aqui para os caras que criam isso para atrapalhar a vida dos outros. Eu separei alguns aqui, claro que é de brincadeira, tá? Então, por exemplo, o José Lito Miller, ele é um cara lá do Espírito Santo, então sempre quando você vê uma notícia muito estranha que aconteceu no Espírito Santo e é falsa, foi esse cara que criou com certeza, tá? José Lito Miller, olha aí, em entrevista, Rita Lee confessa que já consumiu drogas. É, eu ouvia muito MPB. Claro, é brincadeira, ela não falou isso, tá gente? Aliás, uma das coisas mais fáceis de você fazer é você pegar uma foto e colocar uma aspa ali embaixo e falar que essa pessoa disse isso, quando na verdade ela não disse. Aí, aí vai vendo, aí a gente desmente isso, publica ela no site, gente, isso é mentira, tal, o cara fala, é, mas como é que você garante que ela não pensou isso? Eu falei, não, mas aí não dá para saber porque ela não pensou, ele não falou. Bom, o Enfu, é, ó, desculpa gente, não é o do Espírito Santo, é o Enfu, tá, não é o outro lá não, o outro é José Lito Miller, ele está no Twitter, ele faz bastante notícia sobre política, é bem interessante, mas é tudo falso. E o Enfu é do Espírito Santo, então sempre quando tiver alguma história do Espírito Santo, foi o Enfu que criou. Olha isso daí, presos terão Wi-Fi nas cadeias brasileiras. Aliás, né, no presídio é o único lugar que o celular funciona bem, né, não sei como é, que mistério que tem, né. Teve deputada que estava brigando por causa disso, viu, ela leu isso, achou que era verdade, não é possível, quem vai ter Wi-Fi, gente, brincadeira do site Enfu, né, poxa vida. O Sensacionalista, vocês já conhecem, inclusive eu já até participei de bate-papos de roda de mesa aqui na Campus Party, no U-Pix, com o pessoal do Sensacionalista, que é um site, foi um dos pioneiros nessa brincadeira que eles fazem humor em forma de jornalismo. Então, o site do Sensacionalista tem um layout jornalístico mesmo, mas é tudo brincadeira, né. Olha aí, Game of Thrones, Amazon vende livros da série só com página em branco para quem não quer spoiler. Aí, não é legal? Eu compraria esse livro aí, Claro, brincadeira, vocês sabem, que é brincadeira. Tá bom. Bom, agora que vocês já são aí os mestres para identificar o que é mentira, o que é verdade, fazer a brincadeirinha com vocês. Quem está online também pode fazer, só que eu não vou ver aqui agora, tá, mas vamos lá. Olha, eu vou mostrar para vocês uma foto e vocês vão ter que falar para mim se ela é verdadeira ou não, tá bom? Valendo, hein? O ganhador vai ganhar os parabéns. É, tá bom. Olha lá, Roberto Carlos, de Bermuda. Essa foto é verdadeira ou falsa? É falsa? É, não põe nessa daí, né? Ó, aqui a foto, ó. A foto real é essa aqui, ó. De branco, é. Acho que isso aqui está meio azul, viu? Acho que é meio azulado, ó. Na verdade, o Roberto Carlos, ele não tem uma perna mesmo, ele sofreu um acidente quando ele era pequeno, ele estava brincando na linha do trem, e o trem passou por cima e tal. Então, o Roberto Carlos, ele tem 72 anos em cada perna. Ai, que piada sem graça, né? Desculpa, gente. Desculpa. Eu deixei para o final porque eu fiquei com medo de vocês irem embora. E aí, o Felipe Lima, lá da Agência News, que liberou essa foto para mim aí, tá? Então, a foto real é essa aí, ó. Próxima foto, o rapaz tem um braço implantado na perna. Essa foto é verdadeira ou falsa? Vocês acham que é falsa? É verdadeira. Olha aí. Esse sujeito, ele é um espanhol, ele tinha 25 anos, quando ele sofreu, ele era um caminhoneiro, sofreu um acidente de trânsito, e aí ele perdeu parte do braço, o braço foi parar longe. E, como estava muito infeccionado o ombro dele, os médicos deixaram implantado aqui na perna para ficar irrigando enquanto eles tratavam aqui o ombro dele, a infecção que tinha no ombro. Depois que o braço ficou bom, eles colaram de novo ali, e ele... Existe isso? Existe. Não, isso foi na Espanha. Foi, né? Eles fazem, às vezes eles colocam, deixam irrigando em outro lugar, tem um caso do chinês que deixaram uma orelha, um nariz, um nariz na testa. Isso aqui é legal porque quando o cara quiser coçar... Não, deixa para lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, e essa foto aqui, o casal aí posando para a foto e o tubarão atrás deles ali. Essa foto é verdadeira ou falsa? Agora, vocês ficaram cismados depois dessa foto do braço, né? É legal, eu acho legal isso aí, que a pessoa vai na certeza e depois ela fala, não, mas aquele do braço ali me enganou, acho que isso aí também... Então, vocês acham que isso aí é verdadeiro ou falso? É falso? É, exatamente, é falso. Isso aqui é o tubarão original e aqui está a família, tá? Quem fez essa montagem aqui é um policial brasileiro, que nas horas vagas, quando ele não está prendendo os bandidos bons, bandidos mortos, ele faz essas montagens aí, ó, bem legal, né? Inclusive, essa foto aqui tem um site, não existe mais, tinha um site chamado Worthausen, que era de concurso de Photoshop e ele ganhou um dos primeiros lugares lá com essa montagem, que é a foto original. E essa aí, ilha em forma de coração, verdadeiro ou falso? Pô, vocês não estão querendo nem arriscar mais, né? Verdadeiro? Você estava em dúvida, você falou falso, depois você falou verdadeiro. Então, essa foto é verdadeira, ela chama Ilha de Galenjak, fica lá no Mar Adriático, na Croácia. Infelizmente, o dono dessa ilha, ele não tem dinheiro para deixar essa ilha, para transformar, ele poderia fazer um hotel para os amantes, para os namorados, ia ser bem legal, mas como ele não tem como financiar isso, e ele já tinha uma ideia de que a ilha dele tinha uma forma de coração, mas ele só ficou sabendo depois do Google Earth, que aí eles conseguiram ver por cima aí, e descobriram que a ilha tem esse formato mesmo. Ah, eu não sei se eu falei para vocês, mas de vez em quando eu coloco coisa que é verdadeira lá no site também, tá? Não é sempre que é falso, não. Aí é legal, porque no começo do texto a gente sempre deixa um pouquinho de suspense, será que é verdade, será que não é? E depois no texto, mas para dentro a gente explica se é verdade ou não. Bom, e aí, Timão e Pumba da vida real. Verdadeira ou falsa essa foto? Hã? Falso? É falso, porque eles são, na verdade, eles são predadores, né? A foto original é essa de baixo aqui, aí falaram, ah, mas como é que você sabe que não tiraram daqui? Não, é porque se eles ficarem um perto do outro, um come o outro, eu acho que vai ser o grandão que vai comer o pequeno. O Timão é o pequeno ou é o grande? É o pequeno, né? Engraçado, né? O Timão, é porque só funciona para a gente aqui, Timão. Por falar em Timão, presa quadrilha, essa notícia é tão velha, que é da época que o Corinthians não tinha ainda a Taça Libertadores, ó, tal. Então, presa quadrilha que queria. É legal, essa brincadeira quando eu faço nas faculdades, assim, aí eu falo assim, aí, quem é corintiano aí? a pessoa, a Climante, né? Eu falo, caramba, corintiano fazendo faculdade, mas é lógico que depois de eu apanhar muito eu parei de fazer essa piada. Ó, a foto é real, tá? É só o texto ali em cima que está errado, a foto original é essa aí, a manchete original. Presa duas quadrilhas de sequestradores. Estavam todos de uniforme, menos esse aqui, que deve ser de outro time esse cara, sei lá. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Ah, acabou, que pena, eu queria mais. Obrigado, gente. Ó, quiser procurar a gente lá no E-Farsas, eu estou sempre no Twitter, tá? No Facebook, e lá no YouTube, e no Instagram também. Tudo é E-Farsas, tá, gente? Obrigado. Filmar, obrigado por dividir sua experiência e sua sabedoria sobre notícias falsas com a gente. Ah, a gente engana bem, né? A gente engana bem. Aliás, eu queria te pedir, depois, se você puder me mandar aquela imagem do livro de geografia americano, que na verdade eu escrevi sobre aquilo muitos anos atrás, eu fui um dos primeiros caras a desmentir essa história. Ah, que legal. Mas eu perdi a imagem, eu queria todos os meus, se puder me mandar. E agora, por favor, perguntas, dúvidas, angústias, alguém queria tirar alguma dúvida com o Gilmar? O microfone vai começar a circular lá atrás. O pessoal está tímido hoje. É, depois que o pessoal errou o negócio do braço lá do cara, o pessoal fica com meio meio, meio com vergonha. Peraí. O microfone está chegando aí. Fala o microfone. Eu consigo acessar a internet aqui? O Ruiz, como é que é acessado? É, tem um, você pode jogar aqui no, está funcionando a internet aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Você pode jogar aqui no Google, você coloca lá Ruiz, e tem vários sites que fazem esse trabalho. você joga lá o endereço do site, então, por exemplo, você coloca lá efarsas.com, e-farsas.com. Aí ele mostra quando foi que esse site foi cadastrado e quem é o dono dele. Isso é umas informações muito legais. Quer ver? Vou colocar aqui, vou ver se eu consigo achar aqui. O efarsas, ele começou como farsas.cjb.net, que era um serviço que, onde você pegava um endereço grande, que antigamente os sites que disponibilizavam hospedagem grátis, era um nome muito grande. Então, era altavista.j.nc. aí tinha esses serviços que traduziam, se colocava efarsas.cjb.net, ele mudava para o site oficial, que tinha aquele nome cumprido. E aí o site efarsas.com, ele foi registrado em 2006, eu acho. Vamos ver aqui? Vamos ver. Aí vai estar tudo que eu falei errado aqui. Quer ver? .com. Ele tem um .com.br também, mas eu não uso. Aqui não serve. é o Ruiz americano, em português é o é o registro. Registro BR. Bom, você quer complementar alguma coisa? Não, vamos ver quem é o verdadeiro dono do efarsas. Vamos ver. Quem patrocina. Eu acho que o Google não está querendo mostrar o que a gente... Vamos ver quem patrocina essa sua conspiração. Vamos ver se é aquele cara lá. Como é? O pessoal fala do Soros, né? Jorge Soros. Jorge Soros. Agora tudo é Soros. Jorge Soros. Agora tudo é Soros. Está por trás do Ruiz. É, vamos ver. É engraçado que o governo tinha publicado falando que a fundação do Soros tinha ajudado lá a financiar um projeto lá, né? E aí depois que surgiu toda essa história do Jorge Soros, eles tiraram do ar. Porque eles não querem ser... Ó, efarsas foi criado no ano de 2003, aqui que foi registrado. Falei 2006, né? Tá? E aqui, ó, tem... Olha, só porque eu falei, nesse site aqui está privado. Não tem conta. Como é que a gente sabe que você é você mesmo? E agora, hein? E agora? Não, mas tem outros sites que fazem isso, tá? A princípio eu entrei nesse endereço, ó, ru.is, que é o mais básico, mas tem outros que onde está liberado aqui está os nomes, tá, gente? Por favor, pesquise aí lá. Aqui tem uma pergunta que veio da... online, veio do Roberto Takata, que é um dos... Um abraço para o Takata. Takata é gente boa demais. Sim, sim. E é um dos que organiza... Ajudou a gente muito a organizar esse seminário. Ele quer saber, qual foi a maior fake news em que você já caiu? Ah, que eu já caí? Eu caí uma vez numa história dizendo que o Google ia imprimir todos os e-mails que você mandasse para lá. Jura que você acreditou nisso? Não, e era primeiro de abril, eu nem me liguei. Era uma brincadeira do próprio Google. Ele tinha feito assim, você mandava o e-mail para lá e eles iam imprimir e aí eles falaram, a gente está preocupado com o meio ambiente, então as páginas vão ser feitas com papel de arroz, muito ecológico e não sei o quê. Eu falei, eu vou começar a mandar livro para lá e vou imprimir os livros. Poxa vida, eles vão mandar para mim. E aí eu descobri que era mentira. Depois eu ia passar para um monte de gente, espalhar para um monte de gente e descobri que era mentira. Cadê? Tem um microfone? Sim, não, está chegando ali. É legal fazer um microfone que assim fica registrado. O pessoal online Meu nome é Camila, eu sou jornalista e as fake news que foram espalhadas em campanha, isso a favor ou contra Bolsonaro versus PT, até teve uma que me chamou muito a atenção que era a do Dória, com um monte de mulher. Vamos focar nessa então. Certo. Você checou essa? Não, essa a gente acabou não publicando no site, não tem lá no site. Você lembra dessa? Eu lembro, lembro. Aí pegaram, ele estava em um quarto cheio de mulher. Ele jura de pé junto que é mentira. Eu conversei com o Bruno Sartori, que ele é, como eu falei, ele é o pioneiro de deepfake aqui no Brasil. Ele falou que aquilo não é deepfake, não é montagem. mas ele também não garante que não seja, por exemplo, um sósia do Dória. Eu acredito que aquela história é falsa, mas eu não pesquisei, não. Essa daí especificamente, não. E alguma fake news que tenha chamado a sua atenção em campanha política? Em campanha, aquela mamadeira erótica, aquela foi demais. Aquela, eu sei que não surgiu de um grupo organizado para acabar com a candidatura. foi um sujeito no Facebook que achou uma mamadeira lá que tinha um bico erótico e espalhou. E aquilo, outros grupos começaram a compartilhar e tal, e aquilo tomou uma proporção muito grande. Essa foi uma das grandes. E teve uma também que circulou no WhatsApp de um sujeito falando, eu nem sei quem é esse sujeito, ele falando que se o PT ganhasse, cada brasileiro ia ter que dar um dos seus quartos para alguém morar, para outra pessoa morar. Olha só que absurdo. Essa é a mesma fake news, o mesmo boato, a mesma notícia falsa que circulou na época do Collor. Na época do Collor, espalhou-se que se o Lula ganhasse, todo brasileiro ia ter que deixar um quarto para outra pessoa de fora e morar naquele quarto. E aí voltou a circular agora na época das eleições, das últimas eleições. E é um perigo, você não sabe quem é que inventou aquilo, e muita gente acredita, prefere acreditar naquilo do que acreditar você fazer uma pesquisa embasada, cheio de link e tal. Infelizmente, eu acho que a imagem tem mais poder, não sei como explicar isso. Boa tarde, meu nome é Márcia. Frente a tantas fake news que acontecem, como é que vocês acompanham isso diariamente? A gente não dá conta de tudo. A gente não, a gente foca em dois, três artigos diários, e a gente tem que trabalhar muito naqueles artigos para a gente não fazer nada de errado, e publicar nenhum erro. Então, assim, eu fico monitorando no Twitter, basicamente, e no Facebook. E a gente tem uma conta também no WhatsApp, que a gente disponibilizou o número no site, onde as pessoas vão mandando, não dá para responder todo mundo, e a gente fica de olho também nessa conta para ver o que está mais em evidência. A gente também tem um grupo lá no Facebook, que é o grupo do E-Farsas, onde os próprios membros lá ajudam a gente. Um abraço para o Reomar, para o Marcelo, para todo mundo que ajuda a comandar lá o nosso grupo. E aí eles mandam também bastante coisas que já estão até meio mastigadas para a gente só dar o início ali e começar a pesquisar melhor. Então, tem muita coisa que a gente deixa passar. Ou porque é uma coisa muito pontual, e se a gente não fizer hoje, acabou, amanhã já não tem mais o motivo daquilo ser pesquisado. E tem coisas também que demoram muito tempo para ser pesquisado. Tem coisas, inclusive, que, por exemplo, esse ano, ano passado, circulou e não deu tempo de a gente pesquisar ou a gente foi pesquisar outra coisa que a gente julgou mais relevante no momento. E esse ano voltou a circular de novo. A gente aproveita e já pesquisa e publica. Esse ano, vocês vão ouvir de novo dizendo que o voto nulo anula a eleição. Todo ano circula isso. E aí vai ser a vez da gente voltar a falar sobre esse assunto. Então, basicamente isso. A gente fica monitorando essas redes, o Twitter, o Facebook, o WhatsApp, principalmente. E a partir daí a gente decide qual que a gente vai pesquisar. Boa tarde. Está funcionando, né? Meu nome é Thaís. Na verdade, a minha pergunta é a seguinte. Já vi mais de uma vez acontecer, a pessoa publica uma fake news, alguém prova que é falsa a notícia, mas a pessoa fala ah, mas já não aguento mais. Mesmo assim, tem a cara dessa pessoa. É provável que daqui a pouco ela faça. E o que me parece é que a percepção da pessoa não muda. Não importa se ela saiba ou não que é mito, que é falsa, ela continua mantendo a posição dela. Como a gente que está aqui pode trabalhar para mudar um pouco esse cenário? Além de provar que é falso, o que mais que a gente pode fazer para, enfim, para as pessoas não se prenderem tanto a isso? Dá vontade de mandar para aquele lugar, não dá? Não, mas não é. As pessoas, elas compartilham muito daquilo que elas previamente estão acreditando, né? E as redes sociais, a gente acaba vivendo numa bolha ali dentro. quando a pessoa começa a falar, por exemplo, de Corinthians, sei lá, algum outro time aí, eu usei o Corinthians aqui porque é o time que mais, acho que é o que mais tem torcedores no Brasil, não sei, enfim, posso estar falando uma mentira aqui que eu não imagine nada de futebol. Mas, enfim, você começa a falar de determinado time no Facebook, por exemplo, você vai começar a receber notícias e cliques e notícias, falei notícias e notícias, você vai receber notícias e compartilhamentos e histórias dos seus amigos falando do Corinthians. E aí você fica naquela falsa impressão de que está todo mundo falando desse time. Caramba, eu estou no melhor time do mundo porque está todo mundo falando dele. Então, e além disso, você também compartilha aquilo que você já está previamente acreditando. Eu escuto muito lá, eu leio muito lá no E-Farsas, comentários de gente falando assim, é, eu vou criar meu próprio E-Farsas para ficar verificando o seu site. Por favor, faça isso. Quanto mais gente fizer esse tipo de trabalho, inclusive é legal porque agora, de 2013 para cá, outras agências começaram a fazer isso, demorou até um pouco, mas no começo eu até achava ruim quando apareceu, por exemplo, sei lá, o Estadão, que apareceu com prova, eu acho, e aí, eu verifico, não sei, aí eu falei assim, nossa, agora que o jornalista está começando a verificar a notícia, que estranho, é como se você falasse assim, agora a sua pizzaria favorita, agora o pizzaiolo lava a mão, porque era uma obrigação do jornalista já verificar. E aí, depois que eu comecei a participar de eventos junto com essas outras agências, eu percebi que, na verdade, o trabalho na agência de checagem já é depois, porque o jornalista, ele apura os fatos para chegar na notícia. Agora as agências de checagem, elas estão fazendo o contrário, é uma notícia que já existe e elas estão trabalhando em cima dela. Então, voltando lá na sua pergunta, eu acredito que você tem que mostrar algum link ou alguma, mais de um. Agora você não pode mostrar um link só, você tem que mostrar dois, porque se você mostrar, ah, mas a Folha é comunista, ah, então, aí eu vou te mostrar da Globo. Ah, mas a Globo não pode, porque a Globo é Globo lixo. Então, você tem que mostrar pelo menos dois links ali de viés diferentes ou de editorias diferentes para tentar fazer a pessoa acreditar, mas ela não vai acreditar não, viu? infelizmente vai demorar um bom tempo para a gente poder reverter esse processo, porque eu acredito que com a educação a gente vai conseguir isso, mas a educação está meio capenga, ultimamente. Então, eu acho que a gente vai precisar de mais alguns anos para resolver isso, infelizmente. Olha, eu, de repente você concorda com isso, a impressão é que eu tenho aqui trabalhos com modos e farsas, eles atingem muito mais quem está em dúvida, quem está curioso, do que quem já tem opinião formada sobre o assunto. Isso mesmo, isso mesmo. Quem já está acreditando já entra lá no site para reclamar. Como assim? Não sei o quê. Não, os links estão aí. Assim, porque uma coisa que a gente faz lá no site é nunca a gente coloca eu acho, não tem essa palavra. Pode ter até nos comentários, às vezes a gente responde o comentário para alguém ali embaixo, porque aí a gente já é pessoa física, digamos assim, lá nos comentários, então a gente dá a nossa opinião. Mas dentro do artigo mesmo, ainda dentro dos comentários a gente dá a nossa opinião, mas sempre baseada com links e tudo. E dentro do texto também, todos, estão tudo linkado lá de onde a gente tirou a informação. Às vezes a gente tira de duas fontes diferentes para dar aquela, para a gente ver que não é só um lado que está falando aquilo, o outro lado também está comprovando aquilo. E tem vezes que não é nem verdade e nem é falso, está fora de contexto. O Marco introduziu isso também no site, no E-Farsas esse ano, que é, meu, essa história não está falsa, mas também ela não é verdadeira. Ela foi tirada de contexto. Então, para determinado assunto, aquela história é verdadeira. Mas do jeito que ela foi usada, ou a foto que foi usada com aquela história, aí torna a história falsa. Gente, Aline. Boa tarde. Digamos assim que o termo fake news está muito ligado ao ambiente virtual, ao ambiente da internet. Vamos voltar um pouquinho antes pré-internet e pensar, por exemplo, no universo bibliográfico. Livros e revistas. A maioria dos, digamos, dos temas que nós conhecemos, que seja contos, poesias, poemas, são todas ideias do autor. Verdadeiras ou não. Por que que nessa época a gente acreditava muito e a gente acredita muito nesse universo bibliográfico e hoje com a internet existe um termo chamado fake news? Por que que não existia o fake news antes? Por que que a gente acreditava muito nesse outro lado e a gente não chamava isso de fake news? Fake news, né? Apesar do termo fake news ter nascido 30 anos já, né? 130 anos? Caramba. Caramba, é bem antigo, né? Já existia mentira naquela época, tá vendo? A gente parte do princípio de que um livro ele passa por revisões, né? Tem, eu acho que tem essa questão e também se... Eu acho que tem muito a ver a questão da repercussão, quer dizer, hoje em dia uma notícia publicada online, principalmente online ou numa rede social, ela gera efeitos sociais muito rapidamente e esses impactos e esses impactos eu acho que são um estímulo para as pessoas criarem histórias falsas porque elas querem elas não querem a história elas querem ou elas preveem o impacto que a história vai criar e também geram uma reação saudável de ceticismo. Eu acho que quando a circulação de informações era mais lenta tanto esse impacto social era muito menor como o estímulo para criar esse tipo de coisa era muito menor e a relação das pessoas com a informação era diferente, né? Eu acho que faz algum tempo já teve aniversário de 100 anos do famoso da fraude da Lua que a imprensa de Nova York cometeu é um caso muito divertido da história do jornalismo um jornal em Nova York inventou uma história de que um astrônomo acho que alemão acho que era o Herschel tinha construído um super telescópio que permitia observar a superfície da Lua em grande detalhe e ele tinha visto homens morcegos voando na Lua que a Lua era habitada por um povo que parecia com seres humanos só que tinham asas de morcego e voavam faz sentido para mim faz total sentido e o jornal correu com essa história durante dias e dias e dias e até o astrônomo na Alemanha ficar sabendo que o nome dele estava sendo usado para sustentar essa lorota quer dizer o desmentido levou meses para chegar eu acho que o fato da vida ser mais lenta tornava eu acho que o dano que você causava com uma informação ruim o alcance o alcance era menor e também o livro até chegar a ser impresso ele passa por várias mãos a gente entende isso e na internet não você publica um negócio ali e passa adiante a gente tem deputado aí vereador que está publicando cada lástima que nossa e ele tem milhões de seguidores então uma bobeira que ele fala ele alcança muita gente eu ia falar um caso você falou aí da lua mas enfim eu esqueci depois eu cheguei quando eu lembrar a gente fala ah lembrei agora lembrei tem uma postagem lá no site quando o site fez 15 anos de vida que eu mostrei como eram os desmentidos no começo do site e agora no caso naquela época eu publicava no site a cada 15 dias eu pegava meu computador era no desktop eu levava até na casa do meu pai eu ia na rua mesmo não era não é um celular era aquela torre com aquele tubão de tv aquela tv zona assim de tubo levava na casa do meu pai que ele tinha a linha telefônica e aí eu espetava lá subia todo o html com as atualizações do site recebia meus e-mails pegava o computador e ia embora para casa e aí eu respondia todos os e-mails depois na outra semana eu ia lá e publicava de novo e respondia os e-mails e tudo hoje em dia não hoje em dia tem que ser muito mais rápido se você publicar alguma coisa amanhã eles falam não, mas isso aconteceu ontem você já está falando hoje é outro assunto e aí eu fiz uma publicação falando disso que teve um verbete lá na vikipédia que ficou um ano era um verbete falso era um professor de história que propôs para os alunos criarem uma história de um pirata era o primeiro pirata norte-americano uma coisa assim eu não lembro bem e aí esse verbete ficou um ano lá na vikipédia como real os caras olharam está tudo perfeito tem toda a bibliografia depois de um ano foi que descobriram que era falsa aí tiraram do ar e hoje em dia não hoje em dia você publica alguma coisa no vikipédia já tem uma equipe lá cuidando e rapidinho eles já tiram do ar já arrumam já volta a versão anterior e tal a gente deu o exemplo da ursal que assim que o candidato lá falou da ursal como é que ele chama? o cabo cabo assim que ele falou da ursal já apareceu um verbete da ursal no vikipédia mas eles já colocaram uma bandeira vermelha falando esse caso aqui carece de fontes não existe nada sobre isso agora ele está lá mas ele porque virou um folclore ursal virou um folclore brasileiro então está lá como uma peça de folclore mas não como uma notícia real como um verbete real então assim apesar de antes demoravam muito tempo até para criar uma notícia falsa e para espalhar e para desmentir hoje em dia está muito mais rápido até lembrei agora daquela história do notícias populares que fez uma sequência fez uma sequência de vários meses falando do bebê diabo olha só e aí esses dias eu até ouvi uma história que eles estavam na sala lá de reunião o que a gente vai fazer para criar uma história aí um dos repórter falou se a gente falasse de um bebê que nasceu com chifre e tal e aí nasceu essa história se fosse hoje em dia no mesmo dia o pessoal já desmentiria tem uma questão ali atrás boa tarde meu nome é Edna professora aposentada situação em extinção mas vitoriosa a minha questão é a seguinte se existe alguma possibilidade de responsabilização da publicação da publicação de uma fake news se países outros países mais desenvolvidos já teria alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil a gente já tem lei para isso na verdade já tinha uma lei que eles adequavam a lei anterior de difamação e tal para isso mas agora já tem isso tem a lei Carolina Dicma funciona para isso mas enfim lei aqui no Brasil é complicado cabe a quem se sentiu prejudicado correr atrás e tentar como você vê essa operação da justiça federal o Supremo Tribunal Federal está fazendo investigação de fake news acha que tem um perigo desse rótulo fake news ser usado que nem o Trump usa para tentar proibir não mentiras mas verdades incômodas é complicado porque assim você não consegue tem uma linhazinha bem fininha ali entre a censura entre a censura e a sua vontade de falar de repente você está dando uma opinião só que a sua opinião você é uma pessoa tão relevante na internet que você acaba gerando uma opinião para outras pessoas outras pessoas acabam compartilhando aquilo que é mentira mas era a sua opinião e acaba virando uma notícia falsa isso é um perigo e mais para a nossa felicidade digamos assim a gente tem acompanhado essa história da CPMI e parece que não está indo tão bem assim como deveria conversei com o pessoal da Abrage que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e eles disseram que parece que não está indo como deveria então eu acho que esse termo está sendo usado de forma errada fake news foi um nome que acharam mais bonito para colocar nisso mas é preciso tomar muito cuidado igual você falou para não cair na parte da censura que é um perigo Plataya alguém eu queria então te fazer mais uma pergunta bom você está no ar há um tempão desde 2002 como é que mudou o cenário disso o que era uma farsa por e-farsas 15 anos atrás e o que é uma farsa e-farsas raiz o que é a farsa raiz e o que é e-farsas no tempo antigamente era muito mais legal antigamente era assim eu tenho 15 anos eu teria se eu não tivesse morrido mas então você tem que repassar essa corrente para mais pessoas que senão você vai morrer em 7 dias era a Samara 7 days e aí você podia isso aí não fazia mal o único problema era que você congestionava a internet porque você ficava repassando isso para mais pessoas isso começou a tornar um problema quando começaram a surgir os rumores as fake news de saúde as pessoas falavam assim tome esse suco de limão que ele é mais potente do que a quimioterapia e pare de fazer tratamento para o câncer a pessoa deixa de fazer o tratamento convencional para ficar se tratando com esses chazinhos com essas coisas aí que não resolvem nada então isso começou a ficar perigoso a partir daí e de uns anos para cá foi que descobriram a importância que tinha isso e a eficácia que tinha de você criar uma fake news e aí começaram a usar isso para a política e isso mudou o rumo não só do Brasil como nos Estados Unidos também foi toda pautada em cima de fake news e isso infelizmente é meio triste até quando a gente publica alguma coisa lá no site de disco vador a pessoa fala que legal voltou é farsa das antigas que era muito mais legal bom gente mais alguma questão até alguma aqui bom é instagram né eu tenho eu tenho uma conta no instagram e eu trabalho na área de jornalismo é e às vezes eu posso por exemplo é uma entrevista muito importante que eu fiz aí aconteceu já antes de eu publicar a entrevista de eu fazer uma selfie com a pessoa e postar eu não sou blogueira mas aí aconteceu de uma blogueira ver aquilo e entrar em contato em alguns em um dos lugares que eu escrevo e inventar uma história diante daquilo então eu comecei a parar para pensar se realmente valia a pena eu ter instagram ou não porque existem pessoas que ficam naquela postura de flaner de observatório e acaba inventando alguma história para na concorrência de mercado mesmo existe você falou da lei carolina dick mas existe alguma proteção diante disso ou não então é melhor fechar a conta no instagram porque eu vejo que em certos momentos tem muita gente que não tem instagram até por conta disso para não ter esse tipo de fofoca negativa que são fakes que não são reais e que te prejudicam no trabalho e até eu tinha até como provar porque eu tinha um print screen da conversa até com essa pessoa de que enfim e aí quando vieram falar comigo eu falo não essa história não é real mas porque eu sou uma pessoa muito detalhada mas fica a palavra de uma pessoa contra outra dentro de uma empresa interna de concorrência é complicado eu acho que quando você teve algum prejuízo com isso ou se sentiu prejudicada com isso você tem o direito e o dever de entrar ela foi afastada você caramba que trabalho então pois é aí é um eu fui afastada do cargo e porque eu dei um tempo até eu digeri tudo e entender e de repente aí depois na hora que eu digeri porque eu fiquei em estado de choque eu voltei e aí eu peguei e expliquei para uma das pessoas que trabalham no mesmo lugar e a pessoa olhou e falou gente peraí e aí agora essa pessoa não está mais no lugar mas houve essa esse imbróglio gigantesco e que você fica no meio e às vezes as coisas não são esclarecidas e você acaba se prejudicando de uma maneira absurda mesmo quando são esclarecidas o desmentido não tem a mesma força que o boato a gente sempre teve esse problema lá no site as nossas postagens desmentindo as coisas não alcançavam um décimo do que a mentira falsa foi espalhada então o site de notícias especializado em fake news em lançar fake news lançou uma notícia lá com com o pretexto de opinião como se fosse a opinião dele uma manchete todo um layout jornalístico mas só porque ele escreveu a palavra opinião lá em cima ele achou que ele podia falar o que queria e essa postagem dele teve dois milhões de visualizações e o nosso desmentido teve 15 mil visitas só entendeu e ele se sentiu prejudicado da gente estar falando que ele mentiu mesmo a gente explicando porque ele estava mentindo então eu acho que cabe é dar muito trabalho mexer com justiça no Brasil mas se vocês teve um prejuízo com isso você tem que correr atrás e verificar eu acho que esse seria o caso típico de difamação é difamação aí nem cabe tanto você processar a pessoa que está no mesmo meio que você profissional e tudo tem aquela política de boa vizinhança e tudo mais então acaba que você fica você fica envolvida no conflito do outro então a internet hoje o instagram eles se misturam entre os caráteres então assim vale a pena fazer parte desse contexto é complicado a gente tem a gente não tem muito essa postura de ficar se aparecendo muito no instagram no instagram no twitter o que seja a gente usa mais para divulgar o nosso trabalho e tal mas é um perigo sempre um perigo você sair do lado de um político e levar foto e também segurando alguma coisa eu aprendi também que você nunca pode tirar foto segurando alguma coisa assim porque sempre colocam escrito alguma coisa na sua foto é um perigo é um perigo mesmo eu minha eu também tenho uma atividade jornalística a minha minha opinião pessoal o que eu tento fazer é ter a exposição pessoal o menor possível quer dizer na verdade é um é um trade-off porque você aumenta a sua exposição você também pode aumentar suas oportunidades de propostas de trabalho é uma faca de dois gumes então é um trade-off você aumenta a sua exposição você pode aparecer você pode ampliar suas oportunidades mas também te torna mais vulnerável eu pessoalmente no meu instagram pessoal eu só publico fotos da minha coleção de bonequinhos de super-herói basicamente mais nada porque exatamente para evitar esse tipo de coisa não é e aí quando acontece uma coisa assim por exemplo você está no lugar e às vezes você quer até divulgar porque é bom até para o seu próprio trabalho você fica com medo de divulgar porque algumas outras pessoas da sua concorrência podem ver aquilo e ir pela beirada e inventar um fake news a seu respeito no boca a boca mesmo sabe mas isso é mas isso é pré-internet isso aí nem é porque na internet a exposição é maior o estrago é maior se você tem sei lá mil seguidores e cada seguidor seu ter mais sei lá cem seguidores exponencialmente você está sim eu acho que assim realmente é um trade-off e acho que não tem não tem muita solução acho que o Marco quer fazer uma pergunta mas assim o Instagram já tirou as curtidas já tirou a abinha de seguindo daqui a pouco eles vão tirar a opção de você colocar foto lá também pode esperar que não vai ter nem foto mais no Instagram parabéns pela palestra muito boa você falou agora dessa questão do alcance do desmentido ser bem menor do mito tem alguma estratégia que possa se fazer para esse alcance ficar minimamente igualado o que vocês tem feito nisso nessa questão porque não adiantaria desmentir se as pessoas não ficaram sabendo o que a gente tem feito a gente tem feito parcerias a gente fez a parceria com o portal reset que ajudou bastante a gente a ter uma visibilidade bem grande e a gente tem feito trabalhos meio que emulando esses fake news a gente fez um vídeo lá no fake noise se vocês assistirem ao fake noise você vai ver que a gente está tentando imitar a estética desses criadores de fake news a gente criou uma tela amarela com um negócio bem tosco com umas coisas bem chamativas para chamar bastante atenção e a gente inclusive fez um vídeo onde a gente criou uma fake news ali ao vivo eu e o Pirula e a gente criou lá dizendo que a pizza cura câncer então você a indústria farmacêutica não conseguiu colocar a pizza dentro de uma pílula por isso que não conseguiu ainda e a gente inventou várias histórias lá e criou uma história uma fake news e a gente publicou no whatsapp com aquele formato mesmo que vocês viram aqui sabe caixa alta com um monte de figurinha fazendo assim fazendo assim para ver se a gente consegue alcançar esse porque parece que o alarmismo parece que chama muita atenção a pessoa fala mano gentil olha só isso aqui é impossível mas infelizmente a gente não conseguiu chegar no mesmo patamar desses caras não são muito bons você não se preocupa que quebrando esses entrando na linguagem visual desses caras quer dizer você está quebrando digamos assim os marcadores indiretos de credibilidade a confusão somente aí vai piorar vai chegar no momento que a gente não vai saber mais o que é verdade o que é mentira o que eu percebo muito é que a democratização da imprensa que todo mundo está sendo gerando conteúdo que é maravilhoso também porque os muros eles a prepotência da imprensa também acaba um pouco faz uma barredura o jornalismo de esgoto vai embora mas existe uma falta porque eu fiz faculdade de jornalismo e entendo a responsabilidade de uma notícia agora com essa democratização e o boom da internet onde muita gente acaba emitindo opinião realmente existe uma falta de responsabilidade e as leis na internet ainda são precárias é um mundo muito ainda não os juízes não entendem muitos juízes não entendem bem como é que funciona a internet eles falam eles falam assim ordeno que tire o youtube do ar como assim tire do ar não é uma antena que tire o sinal do youtube o cara colocou o juiz colocou que eles não entendem ainda essa questão do jornalismo eu tenho acompanhado desde o começo a gente aprende na faculdade a responsabilidade da notícia e hoje em dia qualquer pessoa vai tira uma foto escreve qualquer coisa e pronto e coloca lá como se fosse um layout jornalístico é antigamente por exemplo até para escrever sobre arte eu passava a noite inteira numa galeria conversando com a pessoa com o artista entendendo como é que é uma obra e tudo mesmo estudando também sobre sobre arte para fazer uma publicação detalhada então assim as coisas mudaram muito hoje em dia a pessoa coloca uma foto lá e já escreve embaixo moraliza acabou já mandou adiante qualquer coisa a gente o e-farsas puxou muito a orelha do jornalismo aqui no Brasil no começo até pouco tempo atrás a gente puxa até agora mas assim o jornalista demorou grande parte demorou muito para entender o que era internet a gente publicou uma vez uma história de uma que era assim uma companhia aérea ia lançar um avião com fundo de vidro e aí você podia viajar olhando lá embaixo assim primeiro lugar o avião tem o compartimento de carga ali embaixo então você mesmo se fosse de vidro você não conseguiria ver né e isso foi uma brincadeira de uma agência de aviação norte-americana para o dia da mentira e aí o site da Abril se eu não me engano posso estar falando mentira aqui gente desculpa eles publicaram como se fosse verdade e aí eu fui lá e desmenti e aí eles tiraram do ar mas a gente tirou um print e está lá no site guardado entendeu então a gente puxou muito a orelha do jornalista até pouco tempo os jornalistas entenderem que a internet funciona um pouquinho diferente não é porque um milhão de pessoas estão falando daquilo quer dizer que aquilo é verdade tem um exemplo muito interessante que aconteceu num dos primeiros BBBs nem sei se existe BBB ainda nem sei né infelizmente acho que sim tem né acho que tem eu não acompanho e aí nos primeiros acho que foi o segundo BBB o Brog não sei se era o Brog era um cara que tem um blog aí bastante famoso ele publicou no Twitter dele gente eu vou ter que deixar vocês uns dias aqui porque eu vou entrar na casa mais vigiada do Brasil e falou assim aí o Felipe Neto entrou no Twitter dele e falou assim gente parabéns para esse cara que ele é o primeiro transexual a entrar para zoar com ele sabe e aí a capricha começou nossa o Felipe Neto falou é verdade acharam que o cara ia entrar mesmo no BBB por causa do Felipe Neto que tinha um milhão de seguidores naquela época eles achavam que quanto mais seguidores a pessoa tinha mais relevância ela tinha menos mentira ela falava e aí depois de muito tempo agora parece que o jornalismo acordou então de todos os os males que existem a gente ainda tem que confiar muito no jornalismo que é uma das únicas coisas que ainda funciona aqui no Brasil e sim ainda existe e eles ainda tem se preocupam para isso então eu sempre coloco lá no site tanto é que a grande parte dos nossos links são links de reportagens de jornais que correram atrás daquela história para saber se aquilo era verdade ou não então a gente tem que se apoiar muito no jornalismo e ainda eles ainda tem muito o que aprender mas o jornalismo ainda é uma das coisas que funciona aqui no Brasil ela está falando aqui que a imprensa um dos fake news é que a imprensa ia acabar um outro fake news que tem que ser desmentido é que a imprensa vai acabar o gerador de conteúdo o sério que não é o gerador de conteúdo orgânico a mídia viva que é o que as pessoas estão estudando hoje também no mercado de luxo que falam que a imprensa vai acabar porque também é uma briga de mercado é uma briga de marketing porque realmente a internet o Instagram é mais barato mas a mídia não vai acabar e isso é uma coisa tão antiga que quando surgiu por exemplo a fotografia falaram que a pintura ia acabar ninguém ia pintar mais porque surgiu a fotografia quando surgiu a TV falaram que o rádio ia acabar porque surgiu a TV quando chegou a internet falaram que o rádio ia acabar porque tinha músicas na internet no fim as pessoas trabalham na internet ouvindo rádio então não acabou inventaram o podcast e depois é verdade uma dúvida ano que vem tem eleição 2020 vocês estão preparando algum esquema especial para o EFAX você tem que prever o que vocês vão ter que fazer é a gente está com medo do que nos espera ano que vem a eleição é para prefeito é isso? é municipal municipal a gente vai ter que decidir qual porque assim são muito mais muito mais candidatos e muito mais candidaturas para a gente cuidar quando é eleição presidencial a gente tem um presidente só para todo o país e não sei a gente vai ter que trabalhar nos casos mais que estão aparecendo mais na mídia infelizmente eu acho que o que tem mais relevância que aparece mais na internet não porque é mais importante ou menos importante é São Paulo e Rio sempre aparece mais então ano que vem acredito que a gente vai trabalhar mais nessas partes mas se aparecer igual apareceu esse ano notícias de um prefeito que foi inaugurar um filtro de barro lá no interior não foi isso? conta aí dá um microfone para o Marco ali por favor que ele vai contar para nós como é que foi essa história conta aí Marco Marco Faustino que escreve com a gente eu não lembro exatamente qual era a prefeitura não lembro exatamente qual era a prefeitura mas era um prefeito acho que era do PT ou do PCdoB e ele tirou foto com com os habitantes com os cidadãos e tal todos eles segurando o fio de barro só tinha essa foto várias fotos do prefeito segurando o fio de barro com as pessoas mais humildes e dando ênfase a isso aí chegaram e publicaram que a única coisa que o prefeito tinha feito na cidade foi distribuir fio de barro era a única coisa que ele tinha feito tinha gastado uma fortuna naqueles fios de barro aí quando você vai pesquisar você vê que o prefeito não só deu o fio de barro mas como fez saneamento das casas fez banheiros nas casas que as casas não tinham eram comunidades muito humildes não tinha nem não tinha fossa sanitária não tinha banheiro nas casas então ele fez toda toda a estrutura do saneamento básico dessas comunidades mais carentes só que pra ele divulgar o projeto dele ele acabou divulgando só com fio de barro que não era não era só aquilo eram mais coisas ou seja tiraram do contexto toda a benfeitoria digamos que ele tinha feito é eu acho que na verdade acho que quando pediram pra ele tirar a foto pra colocar no Instagram ele falou assim vou tirar com filtro e aí tirou nossa que piada ruim desculpa eu entrevistei quando eu tava na eu tinha um programa na Justivi eu entrevistei lá um fotógrafo que ele trabalhava com pós-produção também e ele falava que não é não é fake news assim porque se você trabalhar com Photoshop pra retoque ou pra melhorar a imagem né é se for assim no Tinder então a gente tá ferrado porque no Tinder a gente vê tanta foto bonita né quando vai ver ao vivo eu sei porque as minhas fotos não é o seu as minhas fotos no Tinder eu tô bonito e aí quando você vê ao vivo que tristeza você comentou que a questão do fake news deixou de ser brincadeira e virou problema sério quando começaram a entrar as de saúde como é como que vocês checam as informações de saúde especificamente quer dizer deve ter um cuidado extra em relação ao as fake news sei lá uma foto uma foto montada é uma foto montada agora saúde como é como é que vocês embasam a gente tem que procurar artigos artigos científicos né sobre isso quando eu tô procurando num artigo e eu não tenho capacidade de entender bem o que tá acontecendo ali eu vou procurar por artigos que estudaram aquele artigo e isso é o que não falta na internet você pode procurar até no google books também você pode procurar por livro sobre o assunto e também tem essas revistas que você pode procurar por publicações científicas sobre o assunto né então quando a gente falou do mms lá no fake noise mms pra quem não sabe é um é um miracle não sei o que é um produto que na verdade é candida que as mães e os pais estão dando pra alguns filhos aí porque diz que cura tudo cura até autismo é um perigo é mms é uma coisa terrível você pode comprar na internet inclusive dá pra vender na internet e tal e é um perigo porque além de não fazer bem ainda faz mal como o gosto é muito ruim a criança começa a passar mal quando bebe aquilo os responsáveis pela criança fazem enema na criança e aí a criança começa a descamar o intestino e aí os pais falam olha que legal tá limpando a criança você tá tirando o intestino da criança bom e aí a gente procurou por artigos que validasse isso porque é apresentado como um produto milagroso até no nome tem isso miracle pois é miracle mineral solution exato e a gente achou um artigo falando sobre esse produto e esse artigo justamente era falando que não funciona e que faz mal então a gente tem que tomar esse cuidado e sempre que aparecer uma coisa que por exemplo um produto um produto que vai curar todos os tipos de câncer já pode esquecer isso é mentira porque a gente inclusive o Drauzio Varela fala isso que existem mais de 140 tipos de câncer e cada câncer é diferente um do outro até de uma pessoa para outra que tem o câncer no pulmão por exemplo o câncer de uma pessoa é diferente do câncer da outra então um produto que vai sarar um remédio que vai sarar todos os câncer é mentira então logo de cara você recebeu olha isso aqui vai curar é mentira tá gente e aí a gente procura em artigos científicos a princípio e quando a gente não entende porque às vezes é uma coisa muito complicada a gente procura artigos que estudaram aquele artigo para poder dar o nosso veredito óleo de coco óleo de coco também né é isso pode crer era um repelente né feito com óleo de coco ah lá pega ali pega ali ah fala aí como é que é o negócio do óleo de coco esse do óleo de coco deu trabalho para fazer porque foi uma celebridade do instagram ela pegou um vidro de óleo de coco supermercado não vou dizer a marca mas a marca mais famosa de óleo de coco supermercado e fez e botou um artigo científico na descrição do instagram para dizendo que tinha eficácia contra os mosquitos mas que talvez não funcionasse muito bem contra o exegipte e muitas mães mães agradeceram ela dizendo que é um passar óleo de coco nos filhos para proteger contra o exegipte contra as ricas e cungunha e tudo mais você vê o perigo que isso quantas pessoas iam adotar esse método sem eficácia nenhuma e o artigo científico que ela publicou mas e o artigo científico o que ele dizia não dizia nada disso o artigo científico pegava era uma na verdade o artigo científico era um modelo de teste ainda eu esqueci o termo correto para isso onde eles estudavam algumas substâncias do óleo de coco e faziam o extrato concentrado dessas substâncias algumas substâncias específicas do óleo de coco para testar em roupas testar nas pessoas estava ainda na fase de teste ainda ou seja aí eu entrei em contato com o pesquisador do estudo científico fiz uma série de perguntas para ele perguntei se ele gostaria de responder tirar essas dúvidas ele sanou todas as dúvidas e a gente colocou tudo no site e eu ainda mandei uma mensagem para a empresa que patrocinou porque era a celebridade no caso estava sendo paga pela empresa eu ainda perguntei para a empresa e aí não tem eficácia tem aqui tem um estudo tem tudo certinho tem vários links a empresa não respondeu e nem vai responder essa área de defesa do consumidor vocês acabam entrando nisso claro que não é a missão do EFARCES mas eu imagino que vocês esbarram nesse tipo de questão com uma certa frequência sim há uns anos atrás eu publiquei lá no site a respeito de um chá de graviola que cura câncer e aí a corrente que circulava tinha o nome de uma empresa que vendia esse chá e eu muito inocente coitado publiquei na íntegra e coloquei inclusive o nome da empresa e é lógico que não funciona não adianta você ficar tomando esse chazinho e deixar o tratamento convencional que você não vai sarar e aí a empresa mandou um e-mail para mim falando que ia me processar e aí eu só tirei o nome da empresa lá mas o artigo está lá ainda então coisas como essas são bem comuns com a gente gente está dando horário quase última pergunta saideira alguém se a gente ganha dinheiro com isso não a gente não ganha dinheiro com isso a gente faz isso pelo amor aliás boa questão porque o Rico você colocou no início você ainda trabalha com sua fonte de renda é criar software para supermercado eu trabalho numa empresa já há 13 anos quando eu fui fazer entrevista nessa empresa eu já tinha o site mas o site não rendia nada e chegou uma época que o site estava dando até um dinheirinho até legal e eu estava com a intenção de sair da empresa e continuar trabalhando só com o site mas eles me aumentaram o salário da empresa aí eu fiquei na empresa porque não dá e isso foi bom porque caiu muito lá no site o site sobrevive só com a AdSense só com aqueles bannerzinhos e de uns anos para cá caiu muito isso o dólar aumentou e parecia ser uma coisa boa o dólar até aumentado mas como os empresários que investem em propaganda no Google também pagam em dólar eles acabam investindo menos porque o dólar está mais alto então o site ele vive de tem doações lá pouquíssimas bem pouquíssimas obrigado a todo mundo que doa lá no site e também de AdSense mas é muito pouco então o site se mantém não dá para a gente ficar rico mas dá para ajudar a pagar alguma continha e lá no e o R7 é onde a gente hospeda o site então o nosso o meu maior desespero era assim torcendo para que o site tivesse bastante visita mas ao mesmo tempo quando eu tinha muita visita eu falava vai cair porque o site estava hospedado num lugar que não aguentava e agora ele está num lugar legal que é o o R7 está fornecendo isso para a gente então o site não cai mais em teoria às vezes ele tem um pico lá e cai mas enfim isso é um detalhe ele não cai e isso tem poupado a gente de gastar dinheiro com hospedagem então era o mais caro era isso e o site de vez em quando dá uma merrequinha lá mas tudo bem você falou da AdSense agora você já já entrou algum anúncio totalmente contra a política o espírito do Efarsas pelo AdSense já e a gente já pediu para tirar já inclusive a gente fez uma é porque assim tem uma outra rede também lá junto com o AdSense e essa outra rede publicou uma história que vocês até devem ver muito aí em sites assim mãe ganha quatro mil por dia trabalhando em casa eu resolvi pesquisar essa história e vi que era falso o site que vende na verdade ele vende um livro ensinando como você faz e o livro ensinando como você fazer um site fazendo um livro que ensina as pessoas fazendo um livro que faz um site entendeu então ou seja é uma pirâmide é uma pirâmide no livro você aprende como criar um site que vende um livro ensinando fazer um site que ensina um livro e aí eu mostrei lá como o site ele tem um script ali para mostrar que a oportunidade a oferta está para acabar para dar aquele senso de urgência então você só tem mais cinco minutos para comprar o nosso curso sabe e aí depois disso a gente pediu para tirar esse anúncio mas assim a gente não tem controle sobre o que tem anunciado no site uma vez uma leitora entrou lá e falou assim é vocês estão sendo patrocinados pela Petrobras eu não vou acreditar no que vocês falam porque a Petrobras é do PT eu falei não nada a ver eu nem sei que propaganda é essa o AdSense funciona assim você ele usa parte de palavras que estão dentro do artigo para criar a propaganda e também ele usa um pouquinho do cast do histórico seu mesmo então se você pesquisa sobre sei lá golfe aí vai começar a aparecer um monte de propaganda de golfe para você e a gente não tem culpa disso mas quando a gente vê uma coisa muito muito por exemplo um site prometendo uma dieta muito milagrosa a gente tem que entrar e falar a gente pode clicar lá e falar eu não quero que apareça mais essa propaganda legal bom queria agradecer Gilmar agradecer a plateia agradecer o pessoal em casa obrigado pelo convite e bom o ciclo de estudos sobre a ignorância continua vocês podem ver a programação completa as próximas palestras no site do Instituto de Estudos Avançados da USP e até muito obrigado e até a próxima até mais aplausos Obrigada.